Roberto Cabrini, ok? Então, ao vivo, Roberto Cabrini, as suas informações direto da Ucrânia, um dos mais importantes jornalistas, experiente na cobertura de guerra, fala direto da Ucrânia. Pode falar, Cabrini, as suas informações ao vivo. Boa tarde, meu caro Gotino. Nós estamos falando exatamente de Lviv, a principal cidade do oeste da Ucrânia, uma cidade que tem 700 mil habitantes, é a sétima maior cidade do país e a tensão é crescente aqui. Nós estamos na estação de trem, vocês podem observar a movimentação, que nunca foi tão grande assim. A movimentação é pelo menos 10 vezes maior do que o normal, exatamente porque Lviv recebe todas as pessoas que fogem das cidades mais atingidas. E eu posso confirmar a informação que agora há pouco a estação de televisão de Kiev foi interrompida, a torre foi atingida e as transmissões foram paralisadas. Há uma crescente preocupação, um crescente pânico aqui na cidade de Lviv, porque há poucas horas houve um alerta para ataque aéreo também aqui nessa cidade. É uma cidade estrategicamente fundamental, porque ela tem sido usada como rota de fuga. Todas as pessoas que tentam deixar Kharkiv ou a cidade de Kiev, que são as duas mais atingidas, elas passam por aqui. Agora há pouco, por exemplo, eu acabei de conversar com um técnico de computação, ele teve que deixar de maneira urgente a cidade de Kharkiv e ele tem aquele problema de consciência, porque a mãe ficou, a mãe tinha que cuidar da avó e ele precisou sair para pedir ajuda. Mas fica aquela indefinição, deveria ter ficado, não deveria. Enfim, são dramas humanos que não param de acontecer aqui no país, onde a situação a cada dia fica mais difícil. A infantaria russa se aproxima de fato de Kiev, tentando de fato tomar a capital da Ucrânia, tomar o governo e todos se perguntam qual vai ser a próxima cidade que vai ser atingida. E há um temor muito grande aqui, exatamente porque, estrategicamente, nós estamos num local muito importante, um local que tem sido usado como rota de fuga. E para você ter uma ideia, há uma corrida desenfreada por comida, por água. Comida e água estão progressivamente faltando, combustível começa a faltar também. E todas essas questões aumentam ainda mais o temor da população. E essas imagens exemplificam muito bem essa situação tão difícil aqui, porque nunca houve tanta gente aqui nessa estação. Outra grande preocupação é conseguir localizar os agentes infiltrados, os agentes especiais russos, eles se infiltram na população exatamente para atingir alguns estratégicos, como, por exemplo, torres, como, por exemplo, destruir estradas para causar um pânico ainda maior e forçar, evidentemente, uma rendição do governo ucraniano. Essa é a situação nesse momento, o frio é outra grande preocupação. Para você ter uma ideia, para se conseguir um lugar, para se dormir aqui, está uma corrida incontrolável. Nós, hoje, quase fomos expulsos do lugar onde a gente estava, com muito custo conseguimos permanecer, porque não existe lugar para se hospedar aqui nessa cidade. Tamanho é o movimento dela. Nunca houve uma movimentação tão grande, porque as pessoas do país convergem para cá, porque é uma das poucas cidades importantes que ainda não foi atacada, e é isso que está acontecendo nesse momento. Mas, de qualquer maneira, conforme eu disse, houve um alerta, um alarme que soou, indicando um ataque aéreo eminente aqui na cidade, que não se confirmou. Mas, sabe-se que, a qualquer momento, pela importância estratégica aqui de Lviv, cidade de 700 mil habitantes, isso pode acontecer, meu cara Gotino. Bem, esse é Roberto Cabrini, na Ucrânia, trazendo as informações. E o Cabrini tocou num ponto importantíssimo. Agentes russos infiltrados, orientando as posições exatas que devem ser atacadas. E essa informação vai ao encontro de uma notícia passada agora há pouco pelo Renato Lombardi. Essa é a imagem. Repare na torre da emissora de televisão, que acaba de ser atacada. Olha lá, a emissora de TV foi atacada em Kiev, e ele foi um bombardeio certeiro na emissora de TV. Vai ao encontro do que falou o Roberto Cabrini, professor Sidney Leite. A situação demonstra que é uma guerra total, uma guerra travada em todos os campos, e é exatamente essa guerra que precisa ser enfrentada. O presidente da Ucrânia está colocando a sua população cada vez mais em risco. Ele parece que a arte da guerra diz, conheça o teu inimigo. Ele parece que ele não conhece a objetividade, a agressividade do inimigo. Então, a tendência é a gente ter um massacre. Olha, deixa eu aproveitar o Cabrini conosco. Ô, Cabrini, você disse que essa cidade onde você está, ela já está vivendo um caos, porque muita gente fugindo de Kiev. E eu acabei de ver na capa do R7.com, o recado foi dado a Kiev. Saiam da cidade, porque Kiev vai ser tomada a qualquer momento. Então, muita gente vai passar, vai chegar aí, onde você está neste momento. As pessoas estão... A gente está com a imagem de Kiev ao vivo também. Os carros saindo, os faróis não estão mais funcionando, ficam no amarelo piscante. Quer dizer, a expectativa é que haja uma movimentação ainda maior no país, né, Cabrini? Com todos os herdeiros da Gotino, a previsão é de que cada vez mais gente chegue a essa cidade, até porque em Kiev, pelas estimativas, apenas de 10 a 15% da população ainda permanece. Há um processo de evacuação em grande escala, as pessoas saindo de lá, pessoas que saem sem saber exatamente qual tipo de futuro elas terão. E essa cidade onde nós estamos, o fato dela ter se tornado estrategicamente fundamental para o governo ucraniano, para as forças ucranianas, isso faz dela também um alvo importante para a Rússia. E é o que todo mundo sabe aqui. É imprevisível se constatar até quando essa cidade vai poder continuar operando. Por enquanto, a internet funciona perfeitamente, existe energia, existe água. Mas todos sabem também que atingir uma cidade como essa para se vencer a guerra seria estrategicamente fundamental para o exército russo. Roberto Cabrini, ao vivo, direto da Ucrânia, as imagens para você do ataque que aconteceu. Ô, Cabrini, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse ataque que aconteceu há poucas horas. Qual a informação que chegou para você? Nós temos aqui a imagem de um prédio público, olha só, de um prédio do governo que foi atacado numa cidade próxima. Nós temos a informação de 10 mortos e 30 feridos. A imagem é impressionante porque o prédio está ali, o Lombardi observou bem, tem uma movimentação no estacionamento, carros que estavam, as pessoas chegando ali, estacionando o carro, quando, de repente, um míssil destrói este prédio, matando 10 pessoas e ferindo outras 30. Essa informação já chegou para essa região aí onde você está, causando ainda mais medo na população, porque são prédios públicos que estão sendo atacados. Duas notícias aumentaram ainda mais o pânico a quem vive, cidade de onde eu estou falando, cidade que fica no oeste do país. O fato dessas 10 pessoas terem sido atingidas e também a torre de TV ter sido atingida, pela primeira vez, as imagens que chegavam da capital foram interrompidas. Isso, é claro, aumenta ainda mais o pânico em relação da população, porque as pessoas podiam acompanhar a situação da capital ucraniana e, de repente, passaram a não ter condições mais de acompanhar, aumenta o pânico e, é claro, que nessa guerra psicológica, essa guerra onde o aspecto emocional também faz parte, isso se torna muito importante porque aumenta ainda mais a pressão para uma eventual capitulação do governo aqui da Ucrânia, que nesse instante não dá nenhum sinal de que possa se render. Mas nunca houve um dia tão crítico como o de hoje. Hoje é o dia mais crítico porque as forças terrestres russas se aproximam da capital, de 10% a 15% da população ainda permanece, a torre de televisão atingida, enfim, todos esses aspectos causam um pânico generalizado por todo o país e, é claro, Gotino, isso chega a quem lhe vive, essa cidade principal do oeste da Ucrânia. O Cabrini, eu estou aqui com o Lombardi e também com o professor de Relações Internacionais Sidney Leite nessa cobertura. Eu queria que você fizesse um relato para os nossos telespectadores porque você hoje é o mais experiente jornalista da televisão em coberturas de guerra, você participou cobrindo como jornalista outras guerras em outros países, em outros anos. E quando você chega, a experiência que eu tenho, que eu conheço você, você conversa com as pessoas que moram na região, você conversa com as pessoas locais ali e eu queria que você relatasse para o nosso telespectador o que você percebeu aí na Ucrânia onde você está. O presidente da Ucrânia pediu para a população se armar. A população se armou, os ucranianos estão prontos para enfrentar esse ataque russo que está acontecendo. Você destacou bem, o professor Sidney tinha falado isso, que hoje sim é um dos dias com a temperatura mais alta nessa guerra. Eu queria que você fizesse um relato sobre os moradores da Ucrânia. Eles vão lutar essa guerra? As pessoas que não fazem parte do exército estão prontas para lutar? Continuo, esse é um dos aspectos que mais impressionam aqui na Ucrânia. Nós estivemos em pequenas vilas onde você tem de fato o seio da população. E a adesão ao governo da Ucrânia e principalmente ao exército da Ucrânia ela é generalizada. E isso é que torna essa missão russa mais difícil, porque a guerra ela não tem o apoio a guerra da Rússia não tem o apoio a essa invasão não tem qualquer tipo de apoio da maior parte da população ucraniana. Para você ter uma ideia ontem eu estive em uma vila de apenas 3 mil habitantes e a situação que eu vou relatar ela pode se estender por todo o país principalmente nessa região de onde eu falo nesse instante. Porque esses moradores dessa comunidade eles se armaram eles improvisaram trincheiras eles improvisaram barragens com pedaços de madeira eu conversei por exemplo com o líder dessa resistência nessa pequena vila uma vila realmente muito pequena apenas 3 mil habitantes e ele estava com uma arma de caça em punho e ele disse que ele ia enfrentar que ele estava disposto a dar a vida para o país. Quando a população civil ou pelo menos uma parte significativa dela tem a disposição de dar a vida por uma causa isso torna evidentemente a operação dos adversários dos inimigos muito mais difícil é o que aconteceu por exemplo no Vietnã onde a população generalizadamente combateu os americanos e aqui o nível de adesão realmente impressiona é claro que o exército da Ucrânia não pode proteger não pode estar em todas as partes do país e ele precisa do apoio da população e esse apoio nós temos visto e esse apoio inclusive torna a locomoção aqui muito difícil porque tem essas duas notícias a cada cinco quilômetros você vai ter um checkpoint você vai ser parado por que você é parado porque a notícia de que agentes infiltrados russos estão operando e se infiltrando na população da Ucrânia ela se espalhou por todo o país e esses agentes querem justamente destruir alvos estratégicos para aumentar ainda mais o pânico mas essa guerra está sendo definitivamente mais difícil para os russos do que eles imaginavam principalmente pela adesão da população a população que está disposta a lutar porque o exército da Ucrânia ele não tem homens suficientes para proteger todo o país mas a população está disposta a resistir é claro que todos os dias na fronteira com a Polônia especialmente nós estamos vendo milhares de pessoas fugindo quem pode está fugindo mas tem muita gente que aqui continua e no caminho que eu fiz da Polônia para cá eu vi milhares de soldados que estavam fora da Ucrânia entrando no país dispostos a dar a vida quando você tem uma população civil disposta a dar a vida por uma causa isso significa é claro um grande problema para o exército invasor muito bem Cabrini mais uma pergunta para você que está ao vivo conosco nessa cobertura nós temos eu vou colocando as imagens aqui o ataque que aconteceu em Kharkiv aí é Kiev os ataques em Kiev começaram inclusive nós temos imagens ao vivo de Kiev mostrando os ataques que já foram iniciados na capital da Ucrânia nós temos essa imagem que é de um prédio do governo ucraniano em Kharkiv 30 pessoas feridas 10 pessoas mortas mas tem uma informação de um ataque a uma base militar que deixou 70 soldados ucranianos mortos essa é uma informação que também abalou demais o povo ucraniano porque a gente começa a ter ataques certeiros a bases militares como é que está essa informação para você desses ataques inclusive com a Rússia pedindo para que os soldados ucranianos se rendam dizendo que se eles baixarem as armas a guerra acabou mas isso não está acontecendo esta é a grande pergunta que se faz nesse momento porque desde que a guerra começou a questão de uma semana nunca houve um dia tão crítico um dia onde a capital esteve tão ameaçada onde o exército da Ucrânia tenha sido tão atingido onde alvos civis tenham sido também alvejados então a grande pergunta é se vai ou não haver uma rendição diante desse novo quadro desse quadro de enorme ameaça que passa o exército ucraniano o governo ucraniano é claro que a rendição pode acontecer a qualquer momento embora nós não tenhamos tido ainda nenhuma indicação que ela vai acontecer mas o caos é generalizado e não dá para se descartar que uma rendição possa acontecer a qualquer momento apesar de toda a disposição do governo do presidente falou do Mir Zilinski apesar da adesão da população do modo geral quando alvos estratégicos são atingidos quando o exército começa a ser dizimado a rendição pode acontecer a qualquer instante e isso tem que ser levado em consideração do mesmo do mesmo do mesmo